Diga aí pessoal, estamos finalizando aqui a aplicação aqui do adesivo para o carnaval Vai ter esse carnaval aqui que o amigo está organizando, pessoal, lá em Morro Branco, na Tabuba do Morro Branco Chegar por lá um dia Quem quiser saber mais informações, segue aí no Instagram, arroba carnatabuba Olha aí pessoal, esse trio aqui que vai puxar lá o movimento, é um mini trio, está aqui Dois geradores, aqui tem umas caixas de médio, aqui tem mais caixas, não sei se essa caixa aqui do meio é de médio, tem duas caixas grandes de grave aqui que eu não sei onde ele vai Ah, eu acho que nesse local mesmo que ela vai tocar assim, dois graves para cá, dois graves para lá Olha, você vê que é dois alto-falantes Aqui tem um médio, aqui na lateral, TI Aqui eu acho que é a parte dos módulos, né, do comando mesa de som, módulo Olha aqui na parte de trás Médio Médio Vou subir aqui, pessoal Tem uma escada aqui Escada aqui Ele está aqui na Free Art Aplicando, ó, nós estamos aqui na Free Art Comunicação Visual Aplicando aqui os adesivos Guimarães Imóveis José Cavalcante Estudo de Beleza Loja Maninho Motos, compra, venda e troca Médio e centro exames do trabalho Crês coquetéis Kelder Na Crês coquetéis Free Art Som de Max Robson G7 Locações Autoescola Eagle Robson Garden Buffet Uni A Self Ó, pessoal, o trio aqui, ele Mesmo ele dá pra ser puxado, mas ele vai em cima de uma prancha de De reboque Vou subir aqui, galera Tem a escada aqui, né, ó Aqui é a parte de cima Do trio Mini trio, né O chão dele aqui é bem firme, ó Dá pra vir uma galera aqui em cima Olha aí, galera Baixa aí nas ciações Subi aqui, galera Tem a escada, ó Tem a escada aqui Pessoal, quando eu estiver lá em Morro Branco Aí eu vou mostrar Não sei aí qual dia eu vou Mas quando eu estiver por lá Eu vou mostrar o trio aqui tocando E ele todo montado no ponto de tocar Balança um pouco aqui, pessoal Mas ele tem umas Quando ele parar lá no local Pra tocar E parece que vai tocar uma banda também Tem um dia que vai ter uma banda Parece que tem umas preguiças Que coloca de apoio Pra ele ficar mais Mais firme Vai, aí Eita 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 Prefeitura de Beberí Louro Repox E é isso galera, todo mundo aí contribuindo e ajudando aí pra fazer esse movimento aí, né O limite de horário vai ser até 8 horas, o som ligado 8 horas, acaba tudo galera Já aplicou aquele lado, agora vai começar esse lado aqui Olha aí galera, no ponto Pessoal eu vou mostrar agora pra vocês, na sequência eu vou deixar o vídeo Quando ele tava fazendo o adesivo, ele puxou uma foto da anostra, já calculou aqui o tamanho, sabe Achei bem legal a forma que ele montou o adesivo E eu também reforcei aqui o estoque de portal motor, né Antes de viajar eu vou, antes de viajar eu vou pra, aí eu vou pregar esses adesivos aqui Antes de viajar eu vou pregar um aqui, talvez um aqui Comprei esses cabos aqui pessoal no Mercado Livre, ó, cabo de instrumento Agora pessoal eu não lembro do valor certo, mas foi em torno de 150 reais 3 cabos de instrumentos, 3 cabos de instrumentos Esse aqui é cabo canão, serve pra caixa e pra microfone E esse aqui é o cabo P10 Os 6 cabos Pedi esses 6 cabos de 10 metros 3 cabos com Canon P10 E 3 cabos P10 Cada um com 10 metros Comprei ele Segunda-feira E eles chegaram quarto Foi o total de 180 reais com frete Não sei se eles foram 150 e 30 de frete, uma coisa assim E aí E aí E aí E aí E aí E aí Será que aí tu tem na central gerador, hein? É. Nossa amiga Gustavo, na central gerador, se tu vai estar lá com a gente também. Tá vendo a prefeitura também, prefeitura? Pessoal, eu inserei bem o carro antes de aplicar o ABV, gosto de sempre deixar o carro bem encerado, pra quando você for arrancar, não ter perigo de arrancar o verniz, né? Tem até uma planela aqui, secadora. O resto de cera aqui, pessoal, eu dei uma serinha aqui no parabrisa da frente. Eu gosto de encerar o parabrisa da frente pra água escorrer. Escorrer mais fácil, ter mais repelência, né? Olha aí pessoal, finalizamos aqui a aplicação aqui. dos adesivos pro carnaval, aqui na Free Art Comunicação Visual. E tá finalizando ali aqueles banners da lateral ali do mini trio. Pessoal, eu vou deixar a Ináceis. Valeu galera, deixa o like, se inscreve. Lá no Morro Branco eu vou tentar mostrar aqui esse trio pra vocês com ele tudo ligado aqui, tudo funcionando. Valeu galera, forte abraço. Deixa o like e se inscreve. Valeu. Quem quiser mais informações, segue arroba carnatabuba, Morro Branco 2024. Valeu galera, um abraço. Tá cortando o que eu e peço? Tá cortando o que eu e peço? Tchau. Tchau.